E aqui na Mostra Morar Mais, esse ambiente, como é que chama o seu ambiente? Aqui é a Copa da Família. Você deu um tom super bacana com esse belágio. Isso, é a laca belágio que tá aqui e a gente quis deixar bem aconchegante, uma copa gostosa pra família usar. E você usou também o ripado. Isso, o ripado oque, ele é muito legal porque ele já vem pronto, o ripado pronto, só encaixar a macha e fêmea e lançamento do Eucatex aqui. Não, o mais legal é que ela usou uma paleta de cor super suave, né? E o amadeirado ficou bem com esse tom de beijo. Ficou, o verde combina super com a madeira clarinha, né? E uma tendência também. Bom, é tudo com muito estilo. E aí E aí Obrigado.